Programar e-mails, por exemplo, eu utilizava muito isso, utilizava muito mesmo, porque às vezes a gente precisa programar um e-mail para ele ser enviado, por exemplo, agora são 5h30, às 18h ou às 19h, ele só pode sair da minha caixa de e-mail esse horário, e nesse horário que eu preciso enviar esse e-mail, eu não estarei na frente do computador, por exemplo, então na plataforma do Gmail a gente consegue personalizar isso, e como é que eu faço? Nós vamos precisar ir lá em escrever um novo e-mail, que fica aqui, eu estou marcando de vermelho, vou apertar aqui para abrir, vou vir aqui só para estender, que é esse simbolo aqui do meio, apertei, deixa eu fechar aqui, limpar a tela novamente, e como é que eu faço? Eu vou acrescentar aqui um destinatário, vou acrescentar, eu quero que esse e-mail vá para um outro e-mail meu, tá aqui ó, v.taylor, que é o meu e-mail do Hotmail, vou apertar aqui para selecionar, o assunto vou colocar aqui ó, teste 1, né, e no corpo do e-mail, eu nesse momento eu não vou escrever nada, porque é só para a gente programar um envio, tá ó, coloquei ó, e aqui embaixo ó, em enviar, tá vendo que ele tem uma setinha aqui para baixo, tá vendo? Essas setinhas é para a gente selecionar alguma coisa, então eu vou apertar aqui ó, vou apertar, apertei, opa, ficou na cima, deixa eu apagar, vou apertar aqui novamente, ó, apertei, olha o que vem aqui ó, programar envio, tá? Então a gente consegue programar o envio desse e-mail, ó, vou apertar aqui ó, programar envio, olha a opção que ele nos dá, ó, ele já tem opção padrão, tá, do próprio gmail, tá, ele tem como amanhã de manhã, dia 1 de dezembro às 8 horas, amanhã tarde, dia 1 de dezembro às 13, segunda-feira de manhã, ó, dia 5 de dezembro às 8, ou ele dá a opção da gente escolher data e hora, vou apertar aqui ó, escolher data e hora, então por exemplo, eu quero que ele seja enviado hoje ó, no dia 30 mesmo, tá? Agora são 17 e 35, eu quero que ele vá ó, às 17 e 45, por exemplo ó, 17 e 45, e vou ó, programar o envio, tá, ó, vou apertar aqui em programar envio, ó, apertei, pronto ó, programei o envio, se eu for vir aqui na pasta de enviados, ele não vai estar, tá, eu vou apertar aqui na pasta de enviados, ó, ele ainda não está na pasta de enviados, porque ele ainda não saiu da minha caixa de e-mail, então ele vai estar ó, dentro da pasta de programados, tá, ó, eu vou apertar aqui ó, programados ó, olha onde ele está ó, ele tá aqui ó, tá vendo ó, o e-mail que eu fiz, tá aqui o nome ó, teste 1, ele vai sair às 17 e 45, tá, ó, 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 tá